Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 22 de novembro, a igreja celebra como santo do dia, Santa Cecília. Hoje celebramos a santidade da Virgem, que foi exaltada como exemplo perfeitíssimo de mulher cristã, pois em tudo glorificou a Jesus. Santa Cecília é uma das mártires mais veneradas durante a Idade Média, tanto que uma basílica foi construída em sua honra no século V. Embora se trate da mesma pessoa, na prática fala-se de duas Santas Cecílias, a da História e a da Lenda. A Cecília Histórica é uma senhora romana que deu uma casa a um terreno aos cristãos dos primeiros séculos. A casa transformou-se em igreja, que se chamou mais tarde de Santa Cecília, no Trastevere. O terreno tornou-se cemitério de São Calixto, onde foi enterrada a doadora, perto da cripta fúnebre dos papas. No século VI, quando os peregrinos começaram a perguntar quem era essa Cecília, cujo túmulo e cuja inscrição se encontravam em tão honrosa companhia, para satisfazer a curiosidade deles, foi então publicada uma paixão que deu origem à Cecília lendária. Esta foi, sem demora, colocada na categoria dos mártires mais ilustres. Segundo o relato da sua paixão, Cecília fora uma bela cristã de mais alta nobreza romana, que segundo o costume, foi prometida pelos pais em casamento a um nobre jovem chamado Valeriano. Aconteceu que no dia das núpcias, a jovem noiva, em meio aos hinos de pureza, que cantava no íntimo do coração, partilhou com o marido o fato de ter consagrado a sua virgindade a Cristo e que um anjo guardava a sua decisão. Valeriano, que até então era pagão, a respeitou, mas disse que somente acreditaria se contemplasse o anjo. Desse desafio, ela conseguiu a conversão do esposo, que foi apresentado ao Papa Urbano, sendo então preparado e batizado, juntamente com um irmão de sangue de nome Tibúrcio. Depois de batizado, o jovem, agora cristão, contemplou o anjo, que possuía duas coroas, símbolo do martírio nas mãos. Esse ser celeste colocou uma coroa sobre a cabeça de Cecília e a outra sobre a do marido Valeriano, o que significava um sinal, pois primeiro morreu Valeriano e o seu irmão por causa da fé abraçada e logo depois Santa Cecília sofreu o martírio, após ter sido presa ao sepultar Valeriano e Tibúrcio na sua vila da Via Ápia. Colocada diante da alternativa de fazer sacrifícios aos deuses ou morrer, escolheu a morte. Ao prefeito Almáquio, que tinha sobre ela direito de vida ou de morte, ela respondeu, É falso, porque podes dar-me a morte, mas não me podes dar a vida. Almáquio condenou-a a morrer asfixiada. Como ela sobreviveu a esse suplício, mandou que lhe decapitassem a cabeça. Nas atas de Santa Cecília, lê-se esta frase, Enquanto ressoavam os concertos profanos das núpcias, Cecília cantava no seu coração o hino de amor a Jesus, seu verdadeiro esposo. Essas palavras, lidas um tanto por alto, fizeram acreditar no talento musical de Santa Cecília e valeram-lhe ser padroeira dos músicos. Hoje, esta grande mártir e padroeira dos músicos, canta louvores ao Senhor no céu. Santa Cecília, rogai por nós!